Tô tendo problema com a câmera, parando sempre pra ajeitar ela Aqui nós estamos fazendo treinamento Essa trilha, mas aqui a gente tem casas Tem casas e a gente uma hora ou outra vai fazer atendimento aqui Então as motos elas precisam estar sempre à disposição pra esses atendimentos Um local de difícil acesso que o carro iria custar muito Porque ele ia ficar lá na estrada E a moto iria fazer esses atendimentos aqui Pra chegada mais rápida Primeiro ano eu corro pra cima, show Vamos lá! 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 Vamos lá. Ainda scared, não é? Muito bem.